5 horas 6 horas 7 horas 8 horas 9 horas 9 horas 10 horas Lento, um provador cheio de estrelas Escuta agora a canção que eu fiz pra te esquecer, Luísa Eu sou apenas um pobre amador, apaixonado, um aprendiz O teu amor, acorda, amor, teu ser embaixo desta neve mora, coração Vem cá, lisa, me dá tua mão, teu desejo é seu, meu desejo me exorciza Vem cá, lisa, me dá tua boca e a rosa louca Vem me dar um beijo e um raio de sol nos teus cabelos Como um brilhante que partindo a luz esclode em sete cores Revelando então os sete mil amores Que eu guardei somente pra te dar Vem... Vem me decide... Vem beijo... Vem me... Vem me rescue só,Weve... Vem... Vem me tratar... Vem Vem me cuidado... Comala e ri.. Vem me controls... Mas�� kunna, Vamos lá. Vamos lá. Atenção, radar fixo adiante. Limite de 50 km por hora. Atenção, radar fixo adiante. Limite de 50 km por hora. Os braços se cruzarem, minhas costas desnavalescem as palavras. Outros sons enchem espaço, você me abraça. A noite passa e deixa as mãos. Atenção, radar fixo adiante. Você está acima do limite de velocidade. Atenção, radar fixo adiante. Atenção, radar fixo adiante. Atenção, radar fixo adiante. Entre na próxima à direita. Recalculando. Entre na próxima curva acentuada à direita. Atenção, radar fixo adiante. Atenção, radar fixo adiante. Atenção, radar fixo adiante. Atenção, radar fixo adiante. A 300 metros, vira à esquerda, na rua Jaguarana. Entre na próxima à esquerda, depois entre na próxima à direita. A 300 metros, vira à esquerda, na rua Jaguarana. A 300 metros, vira à esquerda, na rua Jaguarana. Obrigado.